Novinha, tu é sensacional Tá diferente demais Cai, cai, cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Cai, cai com a buceta pra frente Ela cai, cai com a buceta pra trás Ela cai, cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra frente, ela cai com a buceta pra trás Ela cai com a buceta pra frente, cai com a buceta pra trás Cê é putaria mesmo, é o Pedrinho que entende Cai com a buceta pra trás, novinho, cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás, cai com a buceta pra frente A novinha é experiente, só ela que entende Cai com a buceta pra trás, novinho, cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra frente, cai com a buceta pra trás Cai caboceta pra frente, a novinha gosta mesmo E só ela que faz Cai caboceta pra frente, novinha Cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente Cai caboceta pra trás Pode vir novinha, é o Pedrinho, o GW Que as menina pede mais Que as menina pede mais Novinha, você tá gostoso, devagar você contrai Cai, cai Cai caboceta pra frente Ela cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente Ela cai caboceta pra trás Cai, cai caboceta pra frente Ela cai caboceta pra trás Cai, cai caboceta pra frente Ela cai caboceta pra trás Cai, cai caboceta pra frente Ela cai caboceta pra trás Cai, cai caboceta pra trás Novinha, tu é sensacional Tá diferente, mas cai, cai Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Ela cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra, cai com a buceta pra, cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Ela cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cê é putaria mesmo, é o Pedrinho que entende Cai com a buceta pra trás, novinho Cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente A novinha é experiente Só ela que entende Cai com a buceta pra trás, novinho Cai com a buceta pra frente Cai com a vuceta pra frente Cai com a vuceta pra trás Cai com a vuceta pra frente A novinha gosta mesmo E só ela que faz Cai com a vuceta pra frente novinha Cai com a vuceta pra trás Cai com a vuceta pra frente Cai com a vuceta pra trás Pode vir novinha É o Pedrinho, GW, Carmen e na pé demais Carmen e na pé demais Novinha, você tá gostoso Devagar você contrai Cai, cai Cai com a vuceta pra frente Ela cai com a vuceta pra trás Cai com a vuceta pra trás Cai, cai com a vuceta pra frente Ela cai com a vuceta pra trás Cai, cai com a vuceta pra frente Ela cai com a vuceta pra trás Cai, cai com a vuceta pra trás Cai, cai com a vuceta pra trás Quer os melhores lançamentos? Acesse já!